e aí galera vou fazer a demonstração mais um mod bacana e pra vocês esse daqui é o módulo o id um aylos o índio mailos não sei a pronúncia desse negócio aqui é o escata vendo de aquela que escata vento gigante de usinas hidroelétricas não me engano que tem no gta 5 então agora vai ter no seu gta sandras que é o id milos nome não sei a pronúncia nome está aí e logo aqui você já vê um aqui logo em frente ó deixa eu demonstrar eles são gigantes aqui no jogo gta sandras olha o mais bacana que ele é funcional naturalmente funcional não precisa de creomod nem nada é só adicionar os arquivos aí eu vou deixar dois tipos de instalação aí para vocês instalarem facilmente um você está lá no gta sandras original normalmente só adiciona os arquivos você substituir tudo seu seu se o seu gta sandras for original não seja um mapa modificado e um outro personalizado a outro com a instalação personalizada onde você vai ter que adicionar umas linhas aqui ó esse escata vento aqui que tá girando aqui é muito louco eles são gigantes bem alto eles estão espalhados pelo mapa aqui ó vamos atrás de outros aqui ó mais em frente então continuando o outro personalizado para vocês adicionarem umas linhas no arquivo gta data lá no gta 3.data na pasta data onde vocês adicionam as linhas eu vou deixar aqui pra vocês vocês deem eu vou deixar um tutorial vocês leiam eu achei muito bacana esse troço aqui esse escata vento gigante aqui é muito louco mano muito bem feitinho vai ficar igual o seu jeito igual o estilo gta 5 que também tem ó eu tentei pousar com ele copro aqui mas eu não consegui não porque o helicóptero bate a hélice na hélice do catavento eu tentei pousar com o helicóptero aqui mas eu não consegui não porque o helicóptero bate a hélice na hélice do catavento Tem mais três, ó Estão espalhados pelo mapa Às vezes se você tiver com um jato muito rápido Aí vocês tomem cuidado Porque às vezes eles ficam invisíveis E você acaba batendo no aéreo E você explode aí sem ver no que bateu Eu já bati algumas vezes aqui Mas é muito louco, ó, o catavento Muito louco, ó Muito bacana Eu vou até descer perto de um aqui, ó Vamos tentar subir perto de um Aqui, ó Pra vocês terem noção do tamanho Tá muito louco Olha aqui, ó Tem que subir com o jetpack bem pertinho dele Aqui, ó Pra ele conseguir passar da altura das nuvens Porque a altura desse catavento aqui Esse ventilador, rede moinho Não sei o nome desse troço aqui É bem na altura das nuvens Então ele fica meio que se enroscando Deixa eu tentar subir por aqui Encostando nele Tá meio difícil Eu tinha conseguido subir Agora eu não tô conseguindo mais Sobe Pega o embalo Aí Vai, 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 vai Tá subindo Aí, subiu Olha aqui que bacana Tem aqui um negocinho girando Vamos colocar de noite aqui Pra ver como é que fica Ali, ó Fica uma luz vermelha piscando Muito bacana O outro lá longe Muito bacana Dá até pra andar aqui por cima dele Os outros estão mais lá na frente ao longe Que bacana E é isso aí galera Beleza Leio o arquivo aí Tutorial de instalação Né Como eu disse E já era Beleza Então Fui Tchau Tchau